Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto 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 Muito obrigado Muito obrigado E aí E aí E aí